E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data, pessoal, serve de alerta para esse problema grave que precisa ser combatido por todo mundo. E olha, os números preocupam, viu? Em Arasatuba, por exemplo, os casos aumentaram 20% nos primeiros três meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre uma frase e outra, o silêncio. A ingenuidade das palavras que se misturam com o sofrimento que esta criança carrega por ter sido vítima de abuso sexual aos cinco anos. O que aconteceu com você lá? Coisa ruim, coisa ruim. E o que você sentia quando acontecia coisa ruim? Dois. Quem praticava os abusos era uma pessoa próxima da família. Você gostava de morar onde você morava? Sim. O que tinha lá que você não gostava? Não tinha comida, não tinha água. As palavras doem demais para serem ditas. E o que acontecia dentro da casa é uma sombra do que a memória hoje consegue projetar. A criança, que mora na região de Arasatuba, ainda não sabe dizer exatamente por quanto tempo sofreu os abusos, mas sabe bem que pararam há pouco mais de quatro meses. Ela e os irmãos estão sob a proteção de outro parente que ainda se esforça para processar o relato da vítima. A história da criança, infelizmente, faz parte da realidade. A sociedade brasileira, onde crianças e adolescentes sofrem com a violência, uma das formas mais graves de violação de seus direitos. As consequências, a curto e a longo prazo, são gritantes. Hoje, uma criança ou um adolescente violentado, quando adulto, vai ter todo um retorno, sabe, de tudo que a criança sofreu. Então, na verdade, isso gera para a sociedade uma questão de crime, de mais violências, entendeu? Então, assim, a gente evitando agora, futuramente pode haver menos. No Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, um alerta. O número de casos cresceu 20% nos primeiros três meses este ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e março de 2018, foram quase 600 casos. Este ano, saltou para 720. Os números revelam uma realidade cruel, a qual crianças e adolescentes estão acometidas, e em 80% dos casos, dentro de suas próprias casas. Ainda há casos em que as famílias abafam os abusos e a violência, para não expor a situação. Para a assistência social do CREAS, todos têm o dever de denunciar. Se tiver uma suspeita de qualquer violência que possa estar ocorrendo com alguma criança ou adolescente, de algum comportamento inadequado, ou de algum comportamento inadequado dos familiares, ou dos conhecidos, ou próximos à família, ou até mesmo da criança e do adolescente, que ligue e denuncie. E hoje, como que você está? Bem. Você está bem? Mas o que você sente hoje? Fé.